Oi meu amor, gente que saudade de vocês, olha, senti falta dos filhos todo dia, fui morrendo de saudade de vocês Fiquei assim, e aí eu voltei hoje meu bem, e voltei com uma novidade bafo, 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 bafo Como vocês já viram aqui na descrição, esse gloss aí que promete matificar os batons cremosos É verdade? Não sei, vim aqui até com uma make bem básica pra falar um pouquinho sobre esse Mega Matte, matificante de batons da Abelha Rainha Ó, tá fechado, lacrado, não abri, ó, vou abrir com vocês agora Ó, vou abrir agora Tava muito ansiosa pra esse produto chegar a gente Ele contém 5 gramas, ó, o produto Não é grande, é pequeno até E aí vamos ler o que que fala aqui, né? É... Proporciona efeito mate aos batons cremosos Aumentando a sua durabilidade Aí o modo de usar Com os lábios limpos e secos, aplique o produto por toda a superfície da boca e espere alguns segundos até secar Depois aplique o batom e tenha a sua cor preferida com um efeito mate Eu reparei aqui nas minhas coisas, meu amor, que eu não tenho batom cremoso Não tenho O mais cremoso que eu achei aqui foi esse da Mahave Que ele não é tão mate, ele é um pouco cremoso Vou mostrar pra vocês Ele tem um brilhinho, ó Ele é meio cremoso, ele serve fácil, tá vendo, ó No dedo Então o mais cremoso que eu achei foi esse daqui da Mahave Não tenho batom cremoso mais, gente Eu dei tudo pra minha irmã, porque minha irmã não gosta de batom mate E aí eu dei pra ela os cremosos que eu tinha aqui, só ficou esse Mas vamos ver o efeito Bom, vou abrir aqui a embalagem Aí eu tô com ela aqui na revista Ele tá custando 15 reais, 14,99 Tá vendo aqui, esse daqui E vamos abrir aqui a embalagem pra ver como é que é esse negócio, gente Minha voz tá assim, tô meia rouca Não sei nem o que dizer pra vocês o porquê Ó, ela tem uma embalagem normalzinha, ó Ele é transparente O pincelzinho dele é normal de gloss Bem normalzinho, ó, tudo normal Então vamos começar isso daqui, gente Tô ansiosa, deixa eu pegar um espelho e botar aqui Peraí, vou botar um espelho aqui Coloquei o espelho Então vamos aplicar na boca E esperar uns minutos Então, peraí, vamos pra aplicação Tem cheiro? Não Tem cheiro de nada Ai, porra, que isso Tem cheiro de nada, gente Absolutamente nada Vou passar na boca, tá? Tô com a boca seca E sem batom nenhum Então vamos lá Nossa, que estranho Parece bem um óleo Bom, passei já Mas ele já secou, viu, gente? Tão vendo? Já secou na minha boca Muito rápido Ele seca Olha Tá vendo? Mas já secou Eu passei por toda a boca E já secou Então eu vou agora Passar esse batom por cima Ai, meu Deus É isso, né? Vou ler de novo Não secar Depois aplique o batom E tenha a sua cor preferida Num tomate Vamos lá De fato Ele fica mate mesmo Isso é real Mas ele fica soltando Uns Não é craquelando, sabe? Fica soltando uns Os negocinhos Bem típico de Olha Gente, fica mate de verdade Mas ele fica soltando Tipo um craqueladinho, sabe? Às vezes o problema Pode ser o batom da Mahave E não o batom Que matifica, tá bom? Mas de verdade, gente Ele fica mate mesmo Muito, muito seco Olha, ele nem transfere no dedo Enquanto eu tava transferindo Ó, tá vendo? Dinho Ó, ele nem transfere Muito, muito, muito Muito engraçado isso Muito bacana mesmo Gostei Ele funciona demais Olha, gente Eu tô inconformada Vocês não estão inconformada? Porque ele ficou mate mesmo, gente Legal, que bacana Esse produto A belainha Surpreendeu novamente A gente aqui Ele seca Até aqui Vim aqui fotografar E olha só Como ele fica seco Tá vendo? Ó Tá vendo? Ele seca muito rápido, gente Eu tô muito apaixonada por isso Muito bacana mesmo Gente, eu amei esse negócio Eu tô Eu tô Tô meia de cara com ele Sério Tô meia de cara Porque eu achava que esse negócio não funcionava Mas ele super funciona Esse batom aqui Ele é cremoso Ele não é um batom totalmente mate Sabe? Ele é um batom bem cremosinho Da Mahave E esse gloss aqui Da Belha Rainha Realmente Realmente Deixa mate Até demais Eu achei Que eu senti minha boca Super seca Sabe? Batom super seco O batom tá molhado Se vocês quiserem que eu volte aqui Eu vou fazer questão De comprar uns batons Bem cremosos E volto aqui Pra mostrar pra vocês Com os batons Totalmente cremosos Mas, gente Se você comprar Você vai sentir Sabe? Eu não tenho como explicar O que eu tô sentindo, né? Mas, assim Eu sei que esse batom Ele é cremoso E eu tô sentindo Minha boca muito sequinha Devido a esse gloss aqui Então Tá provadíssimo Esse mega mate aqui, gente Muito engraçado Muito bacana Muito real Chega até a ficar Meio craqueladinha Aqui no meio, sabe? De tão seco Eu tô sentindo ele assim E funciona, gente Quer dizer que isso daqui funciona Então é isso, meu amor Essa foi a nossa resenha De hoje Desse batom aqui Muito legal Chegou uns produtinhos Da Belha Rainha Vou tá fazendo um vídeo Pra vocês mostram Os produtos que chegaram Tá bom? Mas o vídeo sobre isso Daqui está Prova de cima Belha Rainha Muito obrigado Por mais essa novidade Que você trouxe pra gente E se você gostou desse vídeo Deixa um likezinho Pra mim, meu amor Se você não é inscrito No canal Se inscreva aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá